Música Para percebermos o que somos hoje, temos que ocorrer um bocadinho à nossa história. Esta escola, que saiu do educamento, começou em 75 em instalações provisórias e manteve-se assim até 99. Nessa altura a biblioteca já era, sempre foi um polo importante da escola, obviamente com condições físicas muito precárias. Quando viemos para esta escola, para a escola saiu do educamento, rapidamente percebemos que as instalações não serviam e eram exíguas quer em espaço, quer em mobiliário, quer em livros. Há três anos que viemos para estas instalações e com as pessoas botecárias. Nessa altura a biblioteca ganhou outra dimensão que não tinha, não podia ter. De facto, hoje esta biblioteca, esta e a da EB1 de Eiras, constituem dois polos dinamizadores de cultura. As pessoas botecárias desenvolveram e deram outra visibilidade a estas bibliotecas, quer em termos de apresentação de livros, quer em termos mobiliário, quer em termos de equipamento informático. De facto, nós hoje temos uma biblioteca dinâmica, uma biblioteca virada para a comunidade, para os alunos, onde os alunos a procuram e onde sabem que podem aprender. Aprendem não só a ler e a escrever, mas também a utilizar ferramentas informáticas de apresentação, porque aqui, durante muito tempo, decorreu um projeto em que ajudava os alunos a pesquisarem, a encontrarem as coisas que precisam na net, a sabê-los apresentar utilizando a ferramentas disponíveis. Dos variedíssimos concursos em que participámos e ganhámos, há um que eu gostaria de destacar. Trata-se da candidatura que foi, comparem com a candidatura de mérito, conhecida pelo Ministério da Educação e Ciência, em que, de facto, catapultou a escola para um nível superior. Eu espero que essa candidatura, porque se mantém para o ano, continua a ser desenvolvida para o ano, continue a ter todo o empenho da equipa da biblioteca e das pessoas bibliotecárias. Espero sinceramente que as pessoas bibliotecárias se mantenham. Tenho a certeza que só com uma equipa empenhada é que nós poderemos continuar a ter o sucesso que tem tido esta biblioteca, porque se trata de sucesso, de facto, quer em termos académicos, quer em termos da forma como a escola tem lidado com a biblioteca e a biblioteca tem lidado com a escola. O trabalho da biblioteca tem sido um trabalho muito positivo, um trabalho colaborativo, nomeadamente no departamento de Diretores de Turma, entre este departamento e entre a biblioteca escolar. Não só na divulgação dos projetos realizados pela escola, de todos os alunos, mas também na promoção dos mesmos e na parceria entre os projetos e a nossa escola. É desenvolvido no sentido de cooperação com todos os diretores de turma, com os alunos da escola, na produção, inclusivamente, de formação para os professores e para os alunos, na área das TIC, e o trabalho colaborativo é desenvolvido num espírito e numa dinâmica muito positiva. Desde o quarto ano que aprendi a pesquisar na internet e a fazer trabalhos no computador, com a ajuda das professores do biblioteca. Na biblioteca aprendi a trabalhar com os TIC e os trabalhos que faço são mais divertidos. Posso partilhar os meus trabalhos, não é, com os meus pais e colegas. Música Desde que eu vim para esta escola, todos os dias vim para a biblioteca, com os professores alunos e às vezes sozinhas, fazer pesquisas de trabalho, usarem os contadores para fazer trabalhos, um da reserva, 2.0, com o Tampio Fécio e o X. Neste agrupamento e relativamente ao 1º ciclo, as professoras bibliotecárias disponibilizam muitas atividades e projetos, apoiadas em parcerias externas. Outra mais valida é a biblioteca escolar, é o trabalho colaborativo em contexto de sala de aula, que é um fator de motivação extra para os alunos. Música 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 E aí